A Escola Recreia Sol, localizada aqui em Estela Mares, atende crianças de 4 meses a 5 anos, oferecendo o serviço de educação infantil, além do turnoposto escolar para crianças de até 9 anos. Para a instituição que utiliza o sistema de ensino lúdico, é importante que as crianças aprendam de uma forma saudável e com segurança. A Escola Recreia Sol surgiu de uma proposta que eu tinha de trabalhar com a ludicidade. O que é trabalhar com a ludicidade é fazer com que a criança aprenda brincando de uma forma saudável. Aqui a gente atende as crianças de 4 meses até 5 anos, sendo que a criança vem para a escola, aqui ela vai aprender a mexer na terra, vai fazer plantação, ela vai estar em contato com água, com argila. É diferente de estar em uma sala de aula o tempo todo, onde a criança fica de tênis, meia, não. Aqui a criança vai estar à vontade, vivenciando o conteúdo para depois a gente estar fazendo o registro. É uma escola normal? É uma escola normal, porém com diferencial de vivências. Então a gente faz com que a criança vivencie o antes para depois a gente estar registrando as atividades. Diferente das escolas tradicionais, a Recreia Sol adotou um tipo diferente de ensino, que acredita em desenvolver as crianças para a vivência no mundo de uma maneira melhor. Tem muitos pais ainda com pensamento em cima do tradicional, onde a criança tem que estar em uma escola de uniforme, certinho, tênis, meia, em cima de livros. Nosso diferencial é que a gente não trabalha com livros, então eu uso o sistema de trabalhar com materiais recicláveis. Então a gente monta o material com as crianças, através de jogos, através de vivências assim no concreto. E depois a gente parte para o papel. A instituição ainda tem o plano de turno oposto, que recebe crianças de outras escolas, dando a possibilidade de realizar atividades extras. O turno oposto funciona da seguinte forma, as crianças que são maiores de 6 anos, que já estudam no ensino fundamental, e aquela mãe que não tem onde deixar a criança, para não deixar em casa, que a criança acaba ficando só no computador, no celular. Então a gente criou esse espaço, onde as crianças chegam aqui, elas almoçam, elas tomam banho, elas descansam um pouquinho, e depois elas fazem o dever de casa, com acompanhamento com uma professora, uma profissional da área da educação, e depois elas podem usufruir dos cursos extras, que são a capoeira, motricidade, musicalização. Caso o modelo não tradicional, mas eficiente, tenha te causado curiosidade, agende uma visita. É difícil não se encantar com a instituição.